Fala galera, saudações mais uma vez do canal Pessoal, falando ainda sobre o Windows 10 Mais uma dica bem legal de personalização Que tal você fazer isso aqui com o seu Windows 11 Personalizar as pastas com esses ícones aqui Um pouco mais estilizados, um formato diferente Um pouco mais arredondado Alguns mais coloridos, com uma tonalidade um pouco diferente Então assim, é muito simples, tá bom? Vou ensinar vocês, o que você vai fazer? Vai criar a pasta, é claro que você deseja personalizar, certo? Vou pegar um exemplo aqui, vamos lá Vou clicar aqui em novo, certo? Vou criar uma nova pasta, ela vai estar aqui Assim que a pasta for criada, o que você vai fazer? Você vai vir nesse site aqui, ó Que é o IcoFinder Nele você consegue localizar ícones Para diversos, para diversas funcionalidades Então assim, o que eu quero? Ícones para pastas Então aqui eu vou digitar folder Vou deixar o link na descrição do vídeo, certo? Vou clicar aqui na lupinha Ele vai fazer a localização para mim, tá? Perceba que a partir do momento que ele fizer a localização Ele vai te dar uma série de opções Algumas gratuitas e outras pagas Eu quero só as gratuitas O que você vai fazer? Vai clicar aqui em free, ó Desse lado aqui E aqui ele vai te dar todas as opções de pastas Ou caso ícones, imagens gratuitas Para você baixar e utilizar como pasta Por exemplo, essa aqui, ó Certo? Gostei dela, o que eu vou fazer? Eu vou clicar e vou baixar a imagem Certo? Essa imagem Ela vai ser baixada no formato PNG Esse formato não serve para a gente utilizar como ícone A gente vai ter que fazer a conversão dessa imagem Deixa eu mostrar para você Vou abrir aqui a pasta das imagens Vou abrir aqui a pastinha Para vocês entenderem o que eu estou querendo explicar Lá está aqui, o arquivo PNG Para a gente, do jeito que está aqui, não serve Preciso converter no formato ícone Como que eu faço isso? Eu vou acessar esse outro site Que é o convertico.com Certo? Vou clicar aqui onde tem a nuvem e a seta para cima Vou localizar o arquivo Que no caso é o último aqui que eu fiz o download Certo? E automaticamente ele vai fazer a conversão Está aqui, já fez a conversão Vou clicar aqui na seta para baixo Para baixar o arquivo Certo? Ele já fez o download da pasta No caso do ícone O que eu vou fazer agora? Vamos lá Clico em cima da pasta Propriedades Certo? Personalizado Alterar ícone Procurar E venho aqui E vou dar um ok No caso o último arquivo que eu fiz o download É aplicar Está aqui Percebam Uma pasta bem legal E você escolhe a pasta que você quiser O formato que você quiser A tonalidade que você quiser Está bom pessoal? Espero que tenham gostado Você gostou do seu joinha Para fortalecer o vídeo E jogar o canal Se gostou muito Se inscreve Se gostou muito mesmo Compartilha os nossos vídeos Tá bom? É isso aí galera Um grande abraço Fiquem com o Neus E aí